Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, pra quem não me conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Inconsciente aqui no YouTube e também no Instagram, galera. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui é uma playlist visitando lojas e vai ser duas lojas em um, isso mesmo, galera. Tô aqui hoje na Aquaterapia, eu tô aqui na unidade da Liberdade neste momento, aqui na Rua da Glória, número 312, galera. Então, ó, a loja aqui é a mais recente deles, é a segunda unidade deles, então assim, as duas lojas que eu vou hoje é nessa unidade aqui da Liberdade e daqui já vou pra São Caetano, na unidade de lá de São Caetano do Sul, pra dentro do Sam's Club. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as duas lojas da Aquaterapia, loja bem grande, com muita coisa, bem completa, galera. Água doce, água salgada, peixe pequeno, peixe grande, corais, animais, galera, tem de tudo aqui. Então vamos entrar lá e conhecer um pouquinho da Aquaterapia. Aí galera, entrando aqui, ó, Aquaterapia, peixes ornamentais, essa é a entrada da loja, Rua da Glória, número 312, como eu falei. Pra quem não conhece, a Rua da Glória fica aqui no bairro da Liberdade, que é um bairro tradicional aqui, ó, da cultura oriental. Se liga só que você já vê a iluminação da rua que é diferenciada e um bairro bem legal. Então entrando aqui, ó, pra você ter certeza que tá na Aquaterapia, tem a fachada e tem um tapete também, galera. Logo de cara aqui, tem esse Jumbo aqui, com os Oscars bem bonitos, Guinterro, Paco, Cascudo, peixes bem bonitos. Dá uma olhada aqui, Guinterro, como tá bonito. Esse aqui, galera, Caquetáia, quase que fugiu o nome, hein, tá aqui, ó, peixinho bem legal. O pessoal chama de datinoide brasileiro, ele também faz aquele bico, assim, igual o datinoide faz pra comer. Bem legal, galera, se liga só, bastante peixe interessante aqui. Piscitacos, se liga também esses piscitacos, que bonito. Aqui um Cervero, galera, aquário bem legal. Aqui eles têm alguns aquários que a pronta entrega, diversos tamanhos, com móvel completo, com bota, tá vendo? Aqui, cubos menores, aqui também um monte, galera. O que não falta aqui, ó, é opção. Tá precisando de um aquário? Coloca aqui, ó, na Aquaterapia da Liberdade. Olha a quantidade de opções que eles têm aqui, a pronta entrega, galera. Tem cubo, cubo santo transeiro, cubo sem santo, cubo pequeno, cubo grande. Olha lá, galera, muita coisa, muita coisa mesmo. Tem mais peixes, mais, perdão, mais aquários aqui. E aqui, pessoal, se liga só, o balcão dos produtos, dos equipamentos. Tem carvão, tem termostato, ali a linha de produtos completa também, bastante coisa. Tem ali, ó, galera, ó, Microbe Lift, que vocês sabem que eu uso, gosto bastante e recomendo pra vocês Microbe Lift. Também tem Nutricon, obviamente vai ter Nutricon. A melhor ração nacional que você pode encontrar. Se liga só, galera, a linha completa Nutricon, você vai encontrar aqui também, ó. Tanto pra água doce, quanto pra água salgada, Kingels, espirulina, carnívoros. Galera, show de bola. Aqui, ó, galera, ó, a linha aqui, ó, de água salgada também, eles têm aqui. Microbe Lift, como eu tinha falado, e é isso. Agora, vindo aqui, ó, pessoal, se liga só, esse aquário é lindo. A iluminação aqui, a luz ainda não ligou, mas se liga só. Parece que tem um painel adesivo, não parece? Mas não, galera, aqui é aparelho mesmo, é real. Esse aquário é muito louco. Vou mostrar pra vocês aqui agora a bateria. Se liga aqui, galera. Olha a quantidade de peixes que tem. Começando ali na frente. Aqui, ó, deixa eu apontar o dedo. Esse aqui é o primeiro aquário com peixe. Vai até lá no final, se liga. Olha a quantidade de aquário, de bateria que tem. Aqui, galera, ó, o Rafa. Fala aí, Rafa, dá um salve pra galera aí. Tranquilo? Fafa, fala aí pra galera. Convida a galera pra vir aqui com a terapia da Liberdade. Vem começar com a terapia aqui da loja da Liberdade. Uma loja bem legal, vem oferecendo nossos peixes. Atendimento é bom? É, ótimo. Atendimento é top, galera. Pessoal, gente boa e manja demais. Vou mostrar alguns peixes. Ah, fala pra gente aí qual peixe tem diferente aqui. Fala uns três aí pra gente mostrar pra galera. Protopteros. Opa, aqui já tem um que eu gosto, hein. Protopteros, galera, se liga só. Esse peixe é bem legal. Eu vou mostrar o valor dele aqui, galera. Lembrando, esse é o valor no dia de hoje, tá? Tô colocando a data desse vídeo aí e o valor aqui, ó. Protopteros, 509 reais. Pressão, hein. Preço bom mesmo. Se liga só. Esse peixe é bonito, hein. Dá uma olhada, galera. Eu gosto bastante. Bebê baleia, galera. Esse aqui eu nem conhecia. Será que ele vai sair de lá? Aqui, ó. 139, focou, focou. Aí, focou. 139 reais. Vou ver se consigo voltar depois aqui, filmar ele pra vocês e coloco aí. Peraí. Baiacu. Farraca, galera. Olha o tamanho desse peixe. Você já vira o tamanho que esse peixe fica? Vou colocar aí, né? Vou pegar a imagem da internet e colocar pra vocês verem aí, ó. Esse Baiacu aqui é show de bola, galera. Curto bastante. Farraca, 279 aqui, galera. Lembrando, preços no dia de hoje, tá? A gente tá em abril de 2023. Se você vir em abril de 2024, provavelmente esses peixes não estarão aqui. A gente torce pra isso, né, Rafa? É. Que eles sejam vendidos. Aqui, galera. Bandeira Coi. Casal, ó. Casal, 220. Você pretende aí, ó. Já tirou o filhote, galera. Então, se quiser aí, ó. Já um casalzinho desovando. Tá aqui, ó. Formado, galera. Deixa eu ver mais o que tem aqui, ó. Pirarucu. Se liga ali, galera. Pirarucu. Hopefish. Se liga ali. O Hopefish bem legal. O peixe corda. O peixe corda, galera. 169 reais. Tá aí o segundo peixe aqui, ó. A bote a tigre, 89 reais. Tá lá atrás dele ali. Dá uma olhada. Hopefish, bote a tigre e faca palhaço. Tá aqui, ó. Os preços deles aí. Show, galera. Vamos ver aqui mais. Mais alguma coisa aí, Rafa? Vamos mostrar? Vamos mostrando por aqui. Rafa vai ver se tem alguma coisa diferente ali. Polipteres, galera. Senegalos grande aqui, ó. Tá com uns 25 centímetros. Se liga só que da hora. Muito peixe. Galera, tem aqui, ó. Killfish, galera. Show de bola. O que mais tem aqui? Hasbora. Vamos ver. Mexerica, ó. Peixinho legal isso aqui. Severo bem bonito aqui, ó. Dá uma olhada. Severo. Olha. Severo bonitão. Deixa eu ver o que mais que tem, galera. É muito tetra. Melanotênia. Bastante coisinha legal. Vamos aqui na parte do marinho agora. Se liga, pessoal. Coisa linda. Olha esses peixes. Olha a saúde. Olha a coloração desses peixes, pessoal. Show de bola. E os corais. Dá uma olhada aqui, ó. Esses corais. Mushu. Tá falando com o Maurício aqui agora. Vamos usar uma geralzona aqui no marinho também, pessoal. Pra não ficar muito longo. Aqui é o Yellow Cores. Acho esse peixinho top, galera. Esse amarelo aí, ó. Não tinha um. Infelizmente, ele pulou. Ele atravessou a minha tela. Infelizmente, perdi ele. O maiorzinho aqui é o marinho também. Um Hepatoss ali, ó. A famosa Dory. Ali é uma piscina com as carpas grandes. Se liga. Show de bola. Dá uma olhada ali, ó. Olha o tamanho das carpas. E aqui, ó, pessoal. Mais marinho. Olha os corais. Aqui o Maurício tá fazendo manutenção agora. Tá organizando. Então, tem alguns corais um pouquinho mais fechados. Que é justamente onde eu tava mexendo aqui. E aqueles lá já estavam abertos. Dá uma olhada, galera. Show de bola. Muito legal. Pessoal, então essa aqui é a unidade da liberdade da aquaterapia. Daqui a gente vai direto pra unidade de São Caetano do Sul. Vocês vão conhecer as duas lojas. Dá uma olhada nesses kingos. Kingos matrizes aqui, ó. Grandes. Bem grandes, galera. Se liga só. É que no vídeo você não tem ideia do tamanho e da cor desses peixes. Faz um aquário bem bonito aqui com kingo. E aqui outro aquário com carpas. Fechou? Deixa eu virar a câmera aqui e finalizar o vídeo. Galera, então, encerrando por aqui, é essa loja, tá? A unidade da liberdade. Daqui a gente vai direto lá pra São Caetano do Sul conhecer a unidade de São Caetano do Sul. E aí, galera? Se liga só. Agora tô aqui na aquaterapia já em São Caetano do Sul. Vocês viram aí. Cheguei aqui dentro do Sam's Club. É a entrada ali, ó. Você entra pela saída, vem pro lado direito. Você vai chegar aqui na aquaterapia. Galera, dentro do mercado, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o Sam's Club. Aqui é a aquaterapia, unidade de São Caetano do Sul. Tá? Mais uma vez, colocando o endereço aqui na descrição. Contato na descrição aí. E, galera, quem não conhece, tem que me conhecer. Loja bem legal, assim como a loja da liberdade. Isso aqui também é uma loja bem completa. Também tem água doce, também tem água salgada. Peixe pequeno, peixe grande. Sem mais delongas, sem enrolação. Vamos entrar lá e mostrar pra vocês. Fechou? Então, bora conhecer agora a aquaterapia, unidade de São Caetano do Sul. Bora! Aí, galera, lá na entrada já aqui, ó, aquaterapia Aquarius. Se liga que é aquário bonito. Tá com reflexo aqui, mas o aquário é bem bonito. E vamos lá mostrar um pouquinho da loja. Aqui, galera, quem não viu, eu fiz um vídeo desse Diorama. Diorama, essa montagem bem legal aqui. Tipo uma maquete. Que montagem sensacional. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês os detalhes. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal só dessa montagem aqui, tá? Então, olha aí no canal. Vou deixar na descrição o link. Galera, aqui, ó, água doce. Tem umas plantinhas muito beta. Se liga só. Aqui, ó, um aquário de água salgada, corais e peixes. Aqui são as baterias, galera, de água doce. Olha quanto peixe, pessoal. Eu não vou ficar focando em peixe, porque é muito peixe. Vai ficar muito longo esse vídeo. Vou dar uma geralzinha aqui e mostrar um ou outro. Mas olha quanta coisa legal tem aqui. Tem uns papagaios aqui, galera. Tem peixe pequeno, peixe grande. Tem um cascudo bem bonito aqui, ó. Se liga só. Aqui, ó, pessoal. Se liga que é o que eu vi que eu gostei bastante e não chamou a atenção. Esses Oscars. Se liga, os Oscars estão amarelos. Dá uma olhada. Que padrão da hora desses Oscars bronze. Se liga. Show de bola. Já virou o Oscar amarelo? Show, né, galera? Olha só a coisa linda. Curti bastante. Esse é bem diferente. Estão bem bonitos. Ali um cascudo luteus. Aqui, ó, galera. Oscar bronze, ó. R$ 49,90. O Tigre, R$ 29,00. O Véu, R$ 35,00. O Luteus, R$ 300,00. Tá ali, ó. Fechou? Esse preço, lógico. Lembrando. Tá em abril de 2023. Bora lá. Vamos falar de mais coisa. O cascudo Panac bem grande aqui também. Galera, se liga que da hora. Pangaspa, co-albino, festivo. Muita coisa legal. Peixes ali também. Agora não paga a salgada. Deixa eu virar aqui, ó. Essa bateria aqui legal. Bem bonita essa bateria. Muito coral. Muito peixe. Tem palhaço. Tem patos aqui, ó. Adore. Se liga. Coisa linda. Na geral, por cima aqui. Show de bola. Volta pra cá. Aqui é onde aguardou o som. Já mostrei. Aqui, ó. Equipe de limpeza. Pra quadro marinho, ó. Se liga. Não falta. Muito paguro. Muito turbisneio. Paguro e pata amarela. Tem muita coisa legal aqui. Tem peixe também. Tem uns palhacinhos ali. Tem donzela aqui. Se liga as donzelas aqui. Bonita aqui, ó. Show. É bem legal. Então, vale a pena. Venha aqui conhecer. Se você não conhece, a aquaterapia de São Caetano do Sul. Ou a aquaterapia da Liberdade, que eu já mostrei nesse vídeo. Aqui é o nanozinho, galera. Bem pequenininho aqui. Marinho. Show. Um nano um pouquinho maior aqui também. Marinho. Marinho. E aquele aquário que eu mostrei na entrada é esse daqui, ó. Olha aqui. Aquário show. É que aqui a luz tá azul. Eu tô sem a lente. Não dá pra vocês ver as cores reais, assim, dos peixes e dos corais. Mas dá pra ver que é bem bonita. Água cristalina. Praticamente. Parece que não tem água. Essa é a real. Fechou, galera? Então, é isso. Deixa eu virar aqui o celular. É isso aí, galera. Vocês conheceram aqui agora a aquaterapia de São Caetano do Sul. Vocês tinham visto ali a da Liberdade e agora a unidade de São Caetano do Sul. Essa loja é sensacional. Tanto uma unidade quanto a outra. Loja bem completa. Então, galera. Vale a pena visitar as duas. Fechou? Tá tudo aí, ó. Pra finalizar o vídeo, lembrando, tudo na descrição. Endereço, contato deles, tudo na descrição aí. O link dos vídeos que eu fiz aqui, ó. Do Diorama, que tá aqui atrás de mim aqui, ó. Se liga só. O link do vídeo dele tá na descrição também. Fechou? Valeu, galera. E aí E aí E aí